E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Midinin, hoje com a parte 3 do primeiro episódio de The Walking Dead, The Final Season. No último episódio, ou última parte, a parte 2, nós capotamos de carro, fomos salvos por essa galera aqui que está numa escola com nenhum adulto, somente adolescentes e crianças. E agora nós temos a missão de fazer amigos para o AJ, bora lá. Vamos pedir desculpa para ela, gordinha. Tem que se desculpar, menino, está fazendo várias besteiras. Não precisa ficar mentindo. Sendo sincero, resolve tudo rápido. Sim, me desculpa por ter te mordido. Às vezes, quando eu fico com medo, eu faço isso sem querer. Mas acontece, e me desculpa, eu espero que seu dedo seja bem. Ai, gordinha, tudo bem. Todo mundo fica meio doido quando está com medo. Obrigada pela sinceridade e por pedir desculpas. Ah, dá um docinho para ela. Isso mesmo. Yay! Foi bom, foi bom. Tem mais gente aqui. Hum, a menina morreu ali, me nerva. Para com isso, Ten. Fiquei sabendo que vocês não se entenderam de primeira. Eu que tenho que pedir desculpa para ele. Eu não tive culpa. Ten, sinto muito mesmo, de verdade. Desculpa também. O moleque tomou um... O que é isso? Nosso cemitério. Vocês ainda fazem isso? Mais ou menos... Uma queimadura no rosto feia. Tem que ter um problema aqui. Na verdade, ninguém. Foi aqui que enterramos os pertences das irmãs gêmeas do Ten, Minnie e Sophie. Que se foram há mais ou menos um ano. Meu Deus. Que bad. Homenageando. Eu tenho minha florzinha de plástico. Posso colocar aí? Talvez? Ah, eu acho que seria um gesto bem legal, AJ. Vamos. Legal, legal. Fazendo novas amizades. Isso aí no final vai fazer com que eles gostem de mim. Se por algum motivo eu estiver enrascado, vão querer me salvar. Agora, se eu for um cuzão babaca, não vai acontecer. Eu vou deixar o Marlon por último. Eu vou deixar o Marlon por último. Aí, você é nova. Eu sou. Estou entalhando uma arma. Ah, é? Dá pra perceber. Você é bom nisso. Aí, mureque. Gostou, né, rapazinho? Quer ver uma coisa legal? Eu quero ver. Enfia na cabeça dele. Falavão. Ah, muito bom, velho. Uma risada do... Witch? Willy? Não lembro o nome dele. Muito engraçado. Oi, pessoal. Clen, AJ, esse é o Omar. Quer dizer, chefe Omar. Oi. Oi e não, ainda não está pronto. O Omar é perfeccionista. Um tempero fora do lugar e ele resmunga a semana inteira. Comer é diferente de comer direito. Para isso, só é preciso um pouco de paciência. Eu aviso quando a gente terminar. Obrigado. Olá. Olá. São vocês dois. Clementine, né? É? Assim, né? O que está escrevendo? O que aconteceu hoje? Eu registro tudo. Legal. Vai ser a nova bíblia. Um livro de história. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo e tal. Você parecia bem chateado com o Marlon mais cedo. Ele está sempre diminuindo a zona segura. E a gente está ficando sem lugar para caçar. Isso significa cada vez menos comida para a gente comer. A garota nova apareceu e ajudou o grupo de manhã. Olha, leu bem. A voltar, ela... Ei, isso não é seu, moleque. Devolve aqui. Mas estava jogado no canto. E? AJ, devolve para ele. Tá. Obrigado. Esse é o único lugar que eu ainda consigo ter um pouco de privacidade. Tenho que preservar o que posso, né? Preciso terminar isso antes do jantar. Sem querer ser rude, mas é que... Tchau. Tchau. Ai, que corte, moleque. Aê, vamos pedir cara de desculpa. Aê. Tá bom. Foi bom deixar o Marlon por último, então. Legal, curti. Clementine, né? Eu adorei esse cachorro, velho. Ele é um rapazinho fera. É, hoje em dia isso é uma raridade. É, ele é muito gentil. Nem todo mundo enxerga isso. Eu não ligo para elas, se você não ligar. Desculpa por ter te batido. Será que a gente pode ficar aqui e jantar e não sair lá para a floresta para ser morto por monstros? Sinceridade da criança, né? Não aguenta, amigão. Pode compensar me ensinando sua técnica. Você é um peso pesado nato. Aí, Claire. AJ. Cozido pronto. Uh, que faminha. Afinal, vocês fizeram por merecer o jantar. Eu quero esse cachorro. Eu adoro o cachorrinho. Esse é muito grande. Nossa. E o tamanho da boca que ele mordeu a cabeça do zumbi. Senhoras e senhores, o jantar está servido. Valeu. Sopa de pedra. Caramba. Nem lembro a última vez que eu comi água quente. Isso está maravilhoso. Já comi. Ai, que nada. Qual é? Nossa, mas é todo cagado. Onde estão seus modos, AJ? Ficou bolada, velho. Sinto muito, amigão. Eles compartilharam o máximo que podiam. AJ, se liga. Eu estou cheio, moleque. Pode ficar com o resto. Certeza? Certeza. Eu terminei. Caraca. Eu também. E agora? É o seguinte. É hora de fazer algo muito importante. Meu Deus. Boa noite. Vai, Alain. Está na hora. Joguinho de carta. Qual é o jogo de hoje, Lu? Guerra. O jogo mais antigo de todos. Um jogo de homens e animais. Todos vão perder. You're going down. Beleza. Porque está na hora de vocês perderem. Oh, moleque. Eu gostei disso. Se acha. Isso mesmo. É fácil. Todo mundo pega uma pilha de cartas e vira a primeira. Quem tiver a maior, vence. Beleza. E o vencedor pode fazer uma pergunta para a Glenn. Hum. No quê? Eu quero conhecer você. Todos nós queremos. E se eu ganhar? Daí o justo é você também fazer uma para a gente. Beleza. Calma. E o AJ? Não está aí. Hum. Parece que ele fez um amigo. Está contendo? Boa. Você pode desgrudar os olhos dele por uma partidinha. Uma folga um do outro cairia bem para vocês. É. É que... Ele nunca conviveu com ninguém da idade dele. Ele precisou virar adulto antes mesmo de poder ser criança. E a gente já aprendeu a ler. Ele não pode se comportar como um menino outra vez. Luiz? E então? Iê, iê, iê. Iê, iê, iê. Fó, fó, fó. Vai. Mandei bem. Sobre o AJ. Cadê os pais do AJ? Hum, hum, hum. Vocês não parecem ser parentes. O que aconteceu? Eles morreram. Eram boa gente. Basicamente. Faz sentido. Ele é um moleque legal. Hum, basicamente. Eu ganhei agora? Sim. Ah, ganhei. Tudo no script. Isso mesmo. Então, o que você quer saber? Tanto faz. São perguntas muito genéricas. Que pena. A gente fica imaginando que vai encontrar um astro do cinema ou sei lá. Eles tinham, sei lá, milhões de dólares. Devem estar morando em algum abrigo lotado de mordomos e colchões d'água. Sim, provável. É, talvez. Eu conheci um jogador de beisebol uma vez. Tipo, um profissional. Hum, hum. Irado. Eu amava beisebol. Ele jogava bem? Ele era profissional, né? Nunca jogamos. Mas ele mandava bem com o hotel. Hum, hum, hum. Beisebol fede. Você fede? Não tanto quanto beisebol. Olha a mal humorada, né, velho? Ah, ah! Tem namorado? Hum. Já teve algum namorado? Eu tô entendendo. Tô entendendo. Acontece. É uma pergunta super válida. Pode me perguntar se eu já tive uma namorada. Eu não tive, aliás. Tive um menino. Ela tá bem surpresa com essa. Uma vez eu conheci um rapaz. E? E éramos amigos. Só amigos? Só isso mesmo? Nadinha? Ah. Não sei do que você chamaria isso. Hum, mas eu acho que eu gostava dele. Não sei se era amor, amor mesmo, mas algo. Ganhei. Vai, Marlon. E aí, Clem? Cabelo bonito. Você não pode ter ficado sozinha todo esse tempo. Quem cuidava de você? Eita, ferro. Família? Alguém? Meu amigo Lee. A primeira pessoa que me ensinou a sobreviver foi o Lee. Hum. O que ele te ensinou? Que primeira temporada, hein? Recomendo jogar. Cortar o cabelo? Como atirar? Coisas úteis. Também ensinei o AJ do mesmo jeito. Ganhei outra. Ganhou mesmo. Manda a bala. Ah. Qual é a desse corte de cabelo, Marlon? Pergunta genérica, mas vamos rápido. Ah. O que quer dizer? Que parece um gato morto. Também deve cheirar a A1. Ah. Eu sou descolado. Você está dizendo? Muito bom. É. Eu sou descolado. Dois não vai ganhar. Vitória da Violet. Lá vai uma pergunta que eu adoro fazer em grupos. De nós quatro, quem você acha que vai morrer primeiro? Que fudido. Ah, eu sei. Qualquer um de vocês, mas eu certamente não. Olha só. Eu cheguei até aqui. Nós também. Eu cheguei por último. Sobrevivi mais tempo lá fora. Sou o melhor jogador de cartas que já existiu. Só faz a merda da pergunta. Uff. Já pensando bem, deixa pra lá. O quê? Anda? Não é uma pergunta engraçada. Vai. Já teve que matar alguém que amava? Uhum. Louis. Ei, ela queria que eu perguntasse. Lee. O nome dele era Lee. Como eu já falei dele, achei... No mesmo dia que descobri que meus pais estavam mortos. Valeu a pena continuar. Ter sido um dia difícil. Na história do Lee. O que? Pior dia da minha vida. Acho que já chega de brincadeira por hoje. Uhum. É. Talvez seja melhor assim. Você pediu pra perguntar. Vamos, AJ. Boa noite. Falou, AJ. Aê. Diga-me com quem andas. Diga-me com quem andas. Durma um pouco. Sejam humanos. Sejam humanos. Sejam humanos. A gente pode conversar. Legal. Onde eles encontram tantas velas? Ah. Única saída. Boa, moleque. É. Você é ruim. Ótimo. Você é bom. Tem tantas cores nessa caixa. Bom, devia ter um artista morando aqui. O que é artista? É tipo uma pessoa que colore bastante, desenha, faz quadros. Que nem o Ten? É. Que nem ele. Eu também gosto de desenhar. Faz um negócio bonito aí, moleque. Ah. Aham, da irmã do Ten. Aham, a irmã do Ten. Ele tava pedindo mais materiais de arte e tal. Então, eu ia... Ah, desculpa. A gente não sabia. Não, não. Beleza. Não esquenta com isso. Pra falar a verdade, já tava aqui parado há um ano sem ninguém mexer. Se o AJ quiser brincar com eles, tudo bem. Tá, deixa o moleque brincar, vai. Ela deixou você usar. Ah, era o AJ ficar decepcionado ou o Ten. É, já vi que vocês estão instalados. Tiro ele da minha mochila. Tudo bem? Claro, eu acho. Sempre gostei desse quarto. A Sophie pendurava um monte de pinturas na parede. Muita cor. E a Minerva, ela era muito musical. Ao contrário do Lewis, que não tem talento nenhum. Ela tinha uma voz incrível no estilo blues. O Marlon sempre brincava que ia arranjar um violão pros dois fazerem uma turnê pelo país. Isso foi há muito tempo. Depois que elas... Depois a Brody e o Ten tiraram todos os quadros da parede e foi isso. Eu nem devia ter tocado no assunto. Não é uma boa lembrança. Acho que perdi a linha de raciocínio. Pelo jeito, elas eram grandes amigas. É. A Sophie era muito minha amiga. E a Minnie... Éramos muito amigas. Eu e ela. Tem uma coisinha a mais aí. Elas foram procurar suprimentos com o Marlon e a Brody do outro lado da zona segura. Não voltaram. Acontece. Pra falar a verdade, eu sinto falta de conversar com alguém. É que tem menino demais. Às vezes tem testosterona demais aqui pro meu gosto. E eu não sou uma pessoa muito sociável. Entendeu? Não. Tá falando demais. Eu quero ser amigo dela. Obrigado. Quer ver essa porcaria que você fez, moleque? Ficou bom, guri? Mandou o joinha do Romário, viu? Ah, moleque. Tá. Até mais. Tá certo, Alvin Jr. Hora de dormir. Tá bom. Toma. Ah, que herado. Pra mim? Pra parede. Pra inventar. É uma boa ideia, AJ. Ele deu o seu melhor. Que tal aqui? Ah, que legal. Dá pra personalizar meu quarto. Então, eu vou ficar aqui por um tempo. AJ? Oh, moleque. Vai dormir na cama. Oi. O que você tá fazendo? Eu vou dormir aqui. Técnicas para conquistar crianças. E se roubarem nossas coisas? E se roubarem nossas coisas? Olha só. E eu posso tomar conta de você e posso proteger a gente. Olha só. Oh, o que foi que deu em você? Vai, clan. AJ, me escuta. Vai ficar tudo bem. Por favor, dá uma chance pra cama. É macia e quentinha. E eu acho que você vai adorar. A caminha sempre vem vindo. O moleque tá quase quebrando o pescoço. Essa cama é muito macia. Eu te falei. É macia pra caramba. Boa noite, AJ. Tô feliz de deixar desse lugar. Legal, legal. Eu também. Bater o carro afinal foi uma coisa boa. Mas teremos problemas. Ela vai deixar a gente ficar, né? A gente vai descobrir. Bora achar o escritório. Sei onde é. Vou mostrar pra você. Aqui. Vem, clan. Por aqui. Bom, fiz tudo direitinho, né? E aí, AJ. Espera. Acho que não tem motivo pra não ficar. O tenta aqui. Oi. Oi, Tennessee. O que vocês estão fazendo? Eu tava procurando mais lápis, mas eu não achei nenhum. Quem são eles? Eles são bombeiros. Aquele é um policial. Ela vai salvar o dia. Mas o que eles eram? Eles eram as pessoas que protegiam a gente. Onde eles estão? Nunca vi um antes. Eles ainda estão por aí. Talvez um dia você encontre um. Isso seria legal. Super legal. Agora me dá e... Não. Agora ele é meu. Aí. Devolve. Não. Você nem sabe o que ele serve. Ah, tá. Já chega. Vocês dois. Não é mais seu. Devolver. É dele. Eu, hein. É meu. Não é, não. Tá. Ô, moleque. Valeu. O justo é o justo. Ele vacilou, hein. Pode entrar, fantasminha. Ai, caralho. Para trás. Ei. Ei. Tudo bem. Tudo bem, menina. Você disse que cachorros trazem memórias ruins. Porra. Desculpa. Não percebi que você tinha tanto medo deles. Pelo menos está abanando o rabinho. Mas eu juro. A Rose não é tão assustadora quanto parece. Senta, menina. Ô, cuticute. Ela é inofensiva. Ela só tem que conhecer você. Só isso. Tá, vamos tentar, ué. Ok. Eu acho. Toma essa mãozinha e o cachorro come a mão. Deixa eu te cheirar. Tudo bem. Ela não vai te machucar. Pronto. Ó. Agora subia e fala para ela deitar. Putz. Deita, Rose. Isso é tão legal. Viu? Não é difícil. É. Isso foi bem legal. E agora a Rose vai reconhecer você. Ela é muito bem treinada. Ela era a cachorra do diretor. Quando esse lugar ainda funcionava. Ah, que massa. Mas quando o mundo foi para a merda, ele se mandou. Todos os adultos. Deixaram a gente para se virar sozinhos. Caraca. Uau. Que babaca. Isso é dizer pouco. Agora é só a molecada. E eu quero que você e o AJ façam parte disso. Vocês dois são bem capazes e precisamos disso. Iêêêê. Aqui. Vamos ficar. Esse é o estado atual do nosso plano para conseguir comida. Ah, boa. Eu não ganhei uma jaqueta personalizada. Tá ficando cada vez mais difícil alimentar todo mundo na escola. O que tem aqui? É onde pescamos. Tem uma cabana de armazenamento aqui. Ou. Seguindo o rio. É seguro quase sempre. Um ou dois errantes, às vezes. Ótimo. A Bahia e a Brody devem estar indo para lá daqui a pouco. O rio deve ter muito peixinho. Peixinho é bom para comer. Essa é a estação de trem. Tinha um esconderejo cheio de comida debaixo do piso. Onde você bateu o carro? Certeza que o lugar é caso perdido. Tinha muita fumaça vindo de lá quando achamos vocês dois. Hum, que droga. Os errantes invadiram o lugar depois de todo o barulho. Puta, perdemos muita comida. E a área de armadilhas? Campos de caça, mais ou menos. O Luiz colocou umas armadilhas lá para pegar animais. Ele e o Assinda vêm dar uma olhada nelas hoje. Uma estufa? Ah, é. Não fica muito empolgada com essa. A gente mantinha ela muito bem. Cultivava um monte de legumes. Que máximo. O mato cobriu. E ficou impossível manter. É. Nós ficamos longe de lá agora. Pô, seria bom reavir aquele lugar, hein? Eu não percebi quanta floresta tinha ao redor desse lugar. Foi assim que evitamos a tensão indesejada por tanto tempo. Né? Na maior parte, pelo menos. Essa é a única estrada que entra e sai de Erickson. Se sair dela, vai acabar indo parar no vale. Beleza. A gente tinha placas para guiar as pessoas para a escola, mas tirei elas. Eu queria que aqui fosse difícil de achar. Mais uma coisa. Tá vendo as linhas vermelhas? Sim. Tudo dentro delas é zona segura. Ela tá ficando cada vez menor com os anos. E a comida tá ficando escassa. E por que não ir além dela? Não podemos. Sempre que alguém sai da zona segura, alguma merda acontece. Pessoas morrem ou desaparecem. Faremos isso com certeza. Ha ha ha. Ótimo contar com a ajuda, Clementine. Cuidar dessas crianças é difícil. Se eu não pensar em alguma coisa, fico preocupado de... Se eu não resolver o problema da comida... Não posso perder mais ninguém. Já perdemos tanta coisa. Amigos. Irmãos. Não posso deixar mais um morrer. Entendo. O cara se culpa por isso? É. Não é culpa dele. Porra. Perdeu a escola toda? Merda. Desculpa. Nunca sou como um babaca. Caraca. Todo mundo contando comigo. Seu líder que eles precisam que eu seja. Eu realmente quero ser isso pra eles. Você e o AJ são mais duas bocas pra comer. Mas talvez possam ajudar a alimentar o resto. Então o que você precisa de nós? O Louis e o Asim estão indo pra área de caça. Vão procurar coelhos. Bom. O Asim vai. O Louis está... Só espero que ele apareça. Vou ser sincero. Ele é horrível. A Violet e a Brody vão subir o rio pra pescar com lanças. Espero que as duas se entendam tempo suficiente pra trabalhar. Caraca. Uma ajuda seria bem-vinda pros dois grupos. Tá. Eu prefiro ir na... A banda ele falou que era bem tranquilo, né? Então eu vou caçar. Vamos caçar um pouco. Isso! Pega isso. Não quero que se perca. Valeu. Precisamos da ajuda de todo mundo pra achar mais comida. É enorme. Só lembrem de ficar na zona segura. Precisamos de todos de volta inteiros. Então a gente pode ficar? O quê? Achou que eu ia pôr vocês pra fora? Talvez. Bom. Desde que a gente tenha o bastante pra comer, vocês são bem-vindos. Bora trabalhar então. Manda ver, Jay. Ei. Tudo bem. Vamos. Vejo vocês por aí. Então é isso, galera. Essa foi a parte 3 do primeiro episódio de The Walking Dead The Final Season. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir-me de liberar nas principais redes sociais, galera. Como tá aqui em cima. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch Mixer e YouTube. Então deixe sua sugestão aí embaixo. Clica no gostei assim no canal. Se puder, compartilha o vídeo. Eu ficarei muito agradecido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.